Olá galera, quem fala aqui é o Victor, eu vou mostrar como se joga esse jogo aqui, tá vendo esse nome por cima, eu vou dizer que essa coisa da missão é coisa de missão mesmo, tem um nome missão, e se dar alguma coisa, é os desafios, também custou game, tu pode fazer qualquer coisa, pode tornar ele fácil, médio, é, acho, mão, sei lá, acho é, meio difícil, e difícil, eu acho, é, isso aqui é difícil, eu vou deixar ele fazer aqui, aqui é multiplayer, é porque eu tô usando dados, eu também, ó, é massa, e como se joga, vejam, é só fazer assim, e escolha o mapa é assim, mas tu precisa também comprar alguns mapas, isso aqui já tava aqui, no início tu vai ver só tudo assim, aí, tá vendo, só precisa de dinheiro, certo, aí, pode escolher o tipo de coisa, pode ser, até ser, pegar bandeira, todo mundo contra, todo mundo contra, começando, ok, aqui é movimentar, Deus, eu matei, isso aqui é aquelas coisas de, é como o Homem-Aranha, Spider-Man, 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 e aí, pensa mesmo, é uma porta mudada, aí, já é bom demais, muda de arma, já vou dar, uma dica, deixa eu tomar banho aqui, ok, tamo assim, tu vai clicar no primeiro, aí vai, vê aqui, tu puxa, e acho que não tem como tirar mais massa, ó, olha, e também tem mais armas, é porque tu precisava comprar pelo mundo, pela coisa, tem um bomba nuclear, tem mais um, troca de arma, ó, eita, não, porque eu não, eu quero é uma bomba nuclear, só que é porque eu puxei, tu pode apertar assim, ó, ó, espera, eu vou escolher a minha arma favoritinha, toma, isso aqui aí, tá cavando sozinho, sem que, essa bomba é meio perdida, já, toma, lembrando que isso aqui é um velho, puxa, eu tô calando, aqui no final, aqui tem limites, ó, você pode até ser muito apelão, isso é tão muito fácil, ó, ele levantou, tudo bem, tá, não entendo, não entendo, tudo bem, ó, não devolvendo no tradutor, ganhei, ó, aqui, ó, acho que isso eu ganhei dinheiro, o que ficou segundo esse carinha por sorte que o easy e porque estava nisso está com cinco vezes só que é tudo aleatório uma metralha a gente vai por aqui o ponto fácil subiu obrigado a ver com a gente passa um deles bora de venha o que eu tenho na cabeça de rio em são burros demais depois com esse castelo assim vou derrubar isso vou te derrubar também tem como matar ainda só tocar e a bandeira a volta normal o cara tá com uma arma muito forte tomar vai morrer foi só contra a tenha mas aqui tabela de votar a não a estabela de trabalhar de votar a batismo de voto e ainda de férias também ai 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 então é a maior tua enche com essa metralha aqui é quanto? tá 1 a 0 puxa me solta me perguntam cadê cadê o castelo militar o castelo tem a bandeira às vezes a defesa boa pode pode morrer lá e pega é muito bom aqui ó ó que vai morrer vai sair sangue eu nunca vi velho aqui já tem buraco não é isso daí é ruim demais para mim é ruim para outras pessoas é bom o otário o mal que vai me matar cheguei não puxa mas não agora não é divertido esse tipo de puxa bicho eu vou ficar postando o que tabela boa para ficar assim ó é tão bom essas coisas tabela nossa aí vou ver é isso aqui é muito bom então eu tomei o lugar a rotina botou não tô com as minhas arminhas bonitinhas parecendo um chuchu puxa o que é um groto botando um grudinho e aí 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 vai tu tem que comprei aqui ó 5 puxa bem para todos é muito que preencoce porque tão com dados também ó aí foi para o pré-histórico o bruto não dá não porque eu vou usar o bruto e resumindo o jogo tu eu aperto aqui ó eu acabo por aqui e tchau